A canal buon.net nós não podíamos sair do território italiano sem visitar os pontos culturais e históricos. Essa é uma região do sul da Itália onde encontram-se casas que foram construídas à base de pedras. É uma coisa espetacular segundo a história. São casas que não precisam de ar-condicionado e não precisam de esquentadores no tempo de frio. No tempo de frio elas são quentes dentro e no tempo de calor elas são frias dentro. Tudo a favor. Vamos lá visitar. Temos a moça que vai tirar a fotografia ao grupo. Tchau. 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 Tchau.